A paz do Senhor, a alegria toda é minha. Eu me faço, nessas primeiras palavras, aquela parte que o salmista disse. Eu me alegrei tanto. Ele disse que eu me alegrei quando me convidaram para ir à casa do Senhor. Mas falar do Evangelho, para mim, é sempre uma alegria. E com respeito à música, eu tenho dito que a minha vida canta mais alto do que a minha voz. É a minha vida. Vitorino. É o Vitorino com o Vitorino. E se eu estiver em paz comigo, eu vou ter paz com os irmãos e em paz com Deus. Não adianta a pessoa ter uma voz afinadíssima. Ser um tenor, ou um tenorino, ou um baixo, ou um contra-alto. Ser aplaudido pelo povo, mas não tem a sua vida no altar. Eu procuro colocá-la no seu devido lugar, que é no altar de Deus. O senhor vive aquilo que o senhor canta, né, pastor Vitorino? Eu canto aquilo que eu vivo. Isso é importante. Pastor Vitorino, é natural de onde? Eu nasci em Mesquita, no Rio de Janeiro. Onde o senhor mora até hoje? Onde eu moro. Onde eu moro. Mudou para alguma outra cidade? Eu, nesse interregno todo, nesses anos, eu viajei para... Eu fui para o Morro de São Carlos. Morei no Morro de São Carlos quando criança. Estudei no colégio da prefeitura. Calcinha curta, suspensório, descalço. Meu cabelo era muito escorrido na testa. E depois de lá, fui para Nilópolis. De Nilópolis, eu me casei e fui morar no Meia. Sempre no Rio. Isso. Do Meia, aí, comecei a trabalhar no Banco do Brasil como decorador. Trabalhei nove anos no Banco do Brasil como decorador. Olha, eu não sabia disso, decorador. E quando foi um dia, eu cheguei cedo, eu pegava de três às onze da noite, três da tarde, às onze. E quando eu dobrei meus joelhos, eu sempre chegava, lia a Bíblia, chegava primeiro que os outros. Dobrei meus joelhos e orei ao Senhor. Foi quando o Senhor falou para mim, depois de nove anos, eu preciso de você na minha obra. Aí, estou na obra de Deus. E o senhor tinha quantos anos de idade? Eu tinha uns trinta e... trinta e poucos anos. Trinta e poucos anos. Agora, antes, o senhor nasceu em lar cristão? Não. Não, 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 não. Sou o primeiro pastor de geração. Antes desse chamado direto do Senhor Jesus para contigo, tem um testemunho da sua vida que eu fiquei impactado. E eu acredito que é muito importante o senhor contar, pelo menos fazer uma síntese desse testemunho. O tempo aqui é livre. O tempo é do senhor. Mas o seu testemunho é realmente muito impactante. Porque eu tenho certeza que muita gente que está assistindo não sabe de toda essa história, os caminhos pelos quais o senhor buscou felicidade e, de repente, não encontrou essa felicidade, mesmo que só encontrou Jesus. Queria que o senhor contasse um pouco da sua vida, da sua juventude, como é que foi. Conta um pouquinho disso só para nós. Você me faz recordar que há muitos anos atrás eu ouvi uma poesia de Mário Barreto França. E a poesia era sair a procurar por meu Jesus, não achei. E ele vai procurando, 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 procurando. E depois ele diz, eu fui na lua, eu não encontrei, mas chegando em meu lar, abri a Bíblia e Jesus Cristo está na Bíblia. E eu até musiquei uma parte desta poesia com o hino Sair a Procurar. Eu acho um tanto quanto difícil, num programa de televisão, e num momento, a gente voltar ao passado e recordar detalhes. Porque o bom de você recordar o hoje, sem dúvida nenhuma, trazido do amanhã para o hoje, são detalhes. E na parte da música, eu nasci... Essa foi a sua pergunta, não foi isso? Seria a parte antes da parte musical, que o senhor teve uma vida realmente assim, buscando, achando que eram valores, buscando prazeres no mundo, mas antes da sua conversão. Eu queria só uma síntese disso. É muito difícil desvincular todo o meu testemunho na música. Porque alguém perguntou pra mim, você canta há quantos anos? Eu disse, eu tenho a impressão de quando eu nasci, aquela primeira palmadinha que o neném... Eu saia as marcas musicais. E veio de eu chorar e eu cantei. Então, a música pra mim foi um refúgio. Foi um refúgio. Porque eu tenho um defeito físico. Agora, já está muito mais fácil. O cego está trabalhando em aeroporto. O de cadeira de rodas está trabalhando em banco. Ele está trabalhando no computador. Mas ainda existem preconceitos. Ainda existem preconceitos. De cor, de etnia. Ainda existem preconceitos. Mas são menos agora. Porque a mídia está batendo muito em cima disso. E o que me levou a me... Realmente a me perverter, não foi o problema em si. Eu quis me perverter. Eu quis. Porque o homem só faz aquilo que ele quer fazer. Ninguém abriu a minha boca, botou um cigarro de maconha pra eu fumar. Ninguém me ensinou como... Tomava conta de um prostíbulo, que eu tomei conta como leão de chácara. Ninguém me ensinou a bater a tabaque, que eu fui ao Gancalofé, de grandes centros de macombas. Eu cheguei a visitar centros de macombas aqui em Brasília, onde nós estamos realizando esta entrevista. Eu era conhecidíssimo no meio do candomblé. E ninguém me ensinou. Eu aprendi. Eu quis fazer. Foi buscar aquilo. Eu quis fazer. Mas falar disso tudo é conciliar a música com o meu passado. Aonde eu procurava refúgio? Na música. Eu saía pra cantar nas boates, estudei canto na Rádio Tupi. Nossa, aquela época de Rádio Tupi. Rádio Tupi. Rádio Marinho que veio. Antes de ser caçada, a Rádio Marinho que veio com aquela revolução que houve e tudo. Eu cantei no Curumim da Tupi. Eu cantei lá. Fazia show na Rádio Nacional. Eu não sei se ainda é, mas a Rádio Nacional era ali na Praça Mauá. Sim. Não é? E saí cantando. Não era crente ainda. Eu saí cantando com Anísio Silva, com Emelinha Borba. Conheci muitíssimamente Angela Maria. Toda a família de Angela Maria. Cantou com eles? Cantei com eles. Cantei com Abner. É o nome de um dos irmãos de Angela Maria. E nós cantamos. E isso tudo por falta de apoio, a verdade é essa, do governo, eu comecei a me jogar. Eu falei, eu procuro emprego por ter meu defeito físico, me falta uma boa parte do antepraço. Isso não me impede, porque o defeito não está no físico do homem. Exato. O homem pode ser um defeituoso, mas o maior defeito está na cabeça, nas suas ações. Foi quando eu me joguei no caminho do crime. Eu não vou dizer a você que eu assaltei banco, não é verdade. Eu não vou dizer a você que eu assaltei transeúnte, também isso não é verdade. Mas eu cometia pequenos furtos, como em caixa registradeira, e há alguns anos atrás tinha isso, e tudo, a minha vida começou assim. Foi declinando, declinando, declinando. Mas aí teve um momento que teve um encontro com Cristo. E eu queria saber, pastor Vitorino, qual foi o momento que houve esse encontro com Jesus? Conta esse testemunho para quem está assistindo a TV ADNP. Qualquer homem tem os seus momentos. Tudo é momento. E eu tive o meu momento de reflexão. Eu comecei a me sentir cansado. Eu fazia show em boates. Saía de casa cedo, no domingo, no sábado. Eu voltava de madrugada. Eu não fui uma pessoa de beber, de cair de bebida, não. Eu nunca gostei desse tipo de coisa. Mas eu cheguei a cheirar. Fumei maconha. E... Então, uma manhã, eu me senti tão fraco. Aí eu procurei um hospital e fiz um exame. Sim. Para a minha tristeza, foi detectado, no meu pulmão direito, uma caverna. E quando eu tossia, saía sangue na minha saliva. Mas sangue vivo. E eu sentia gosto de sangue. Um médico falou que aquilo era o início de um câncer. Sim. no meu pulmão. Não é? E o outro, quando eu me consultei, disse, não tem jeito. Naquela época, não é? Hoje, já não tem cura. Existe um... um minimizar da coisa. Mas o câncer é traiçoeiro. Exato. Ele se aloja, ele fica quietinho, mesmo com quimioterapia, não é isso? É uma das doenças que mais mata hoje no mundo. E depois ele vem. É. E eu então fiquei muito triste. Abalou. Me abalou. E quando eu soube dessa verdade, equivale dizer isso aqui, eu voltei para o Deus que eu servia. Era o Deus da mentira. Aquele Deus que promete e não cumpre. Porque a Bíblia diz que não cai um fiapo do cabelo. ou não nasce uma relva no campo, a não ser por ordem e determinação de Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Glória a Deus. E eu me senti tão sozinho na vida física. Eu já era sozinho na vida física e me senti muito sozinho na vida... Abandonado completamente. Totalmente abandonado. Desprotegido. Eu recorri então a um centro de mesa chamado que você bota a mão e tudo e todo mundo segura as mãos e tudo. Que é um centro de macumba. É a mesma coisa. Não diferencia nada. Só que lá não toca tabaco. Sim, sim. E aí eu chamei uma pessoa que estava manifestada contei a ela o meu problema ela fumando um charuto pediu para eu tirar a camisa eu tirei deu umas cruzadas com a mão nas minhas costas e depois eu já sabia que eu estava com câncer no pulmão. Eu já sabia. Eu queria uma cura. Sim, claro. E eu pensei que o deus da mentira podia fazer isso. Foi buscar onde o senhor conhecia. Onde eu conhecia. E aí quando acabou de cruzar e baforar minhas costas minhas costas deu uma risada e eu falei como eu estou curado ele disse não eu coloquei um pano preto aí nas tuas costas para que quando você for bater a chapa eu tinha que bater uma chapa que alguém disse que ia me dar um emprego mas tinha que levar a chapa não podia aparecer aquele diagnóstico e botou um pano preto dali para cá eu falei não quero mais saber disso mas ignorantemente eu fiquei aí sem nada porque eu ainda me pegava do deus da mentira agora o deus da mentira mentiu para mim eu vou me pegar em quem? Quer dizer aquilo que ele pensava acreditava que ia trazer a cura ele ouviu lá dentro que era só um fingimento era só um paliativo não era a cura porque a cura definitiva só Jesus tem poder e só Jesus cura o câncer só Jesus não adianta não adianta ter dinheiro fazer tratamento não adianta mais cedo ou mais tarde vamos botar o mais tarde a coisa vai fluir novamente e aí eu saí dali totalmente desfigurado e fui para casa mas é onde Vitorino Silva morava eu morava num barracão feito de estuque esse barracão feito que coloca umas ripas e taca barro de um lado e do outro conheço e não havia cimento porque não tinha havia cimento mas nós não podíamos comprar cimento eu pegava as fezes do boi botava no sol para secar isso usa-se muito na rosa e depois misturava no barro e tacava embolsava até com aquilo ali eu dormia numa tarimba mas o que é tarimba eu vou lhes explicar tarimba são duas madeiras o quarto é pequeno eu espeço um cubículo pequeno não é? e aquelas duas aquelas duas madeiras fincadas de um lado ao outro da parede duas formava-se uma cama ali eu colocava um estrado da própria madeira e uma esteira eu acordava se é que eu dormia algumas vezes todo quebrado que idade você tinha nessa época? eu tinha uma idade de 15 para 16 anos nessa casa moravam quantas pessoas? eu meu pai meus dois irmãos e a minha irmã o senhor é o filho mais velho? não nós éramos 18 eu não sei precisar eu sei que a minha irmã e ainda está viva eu cuido ela era viúva ela é mais velha do que eu sim continue numa manhã eu penso assim eu já estou perdido eu não tenho família para tomar conta de mim então vocês filhos que tem papai e mamãe que estão na igreja dê crédito a isso papai e mamãe se peguem em Jesus porque é muito triste passar o que eu passei não tinha o que comer e eu comia banana d'água passada com caruncho aqueles bichos de mosca eu comia pão que já passou tinha passado processo de duro já estava meio verde eu comia aquilo está desmbolorando já isso e bebia água eu me levantei numa manhã e falei ah eu realmente eu vou morrer o médico disse que não tem jeito então eu vou sair por aí eu saio louco nessa época o pai do senhor qual era a profissão dele fazia o que para trazer o sustento para casa o meu pai ele não não ele era fiel de câmara do antigo frigorífico e foi levado a uma promessa que o irmão dele fez largou o emprego de 30 anos e vivia de pequenos bicos e tudo nessa época nós morávamos no morro não é era uma época difícil é muito difícil muito pobre o que você pensar muito pobre nesta época a época que eu dormia na tarima é outra mas nessa época nós voltamos um pouco mais atrás eu dormia num lugar onde era telha de cinco é muito difícil você vê não sei agora uma casa de alvenaria no morro é mais de folha de zinco e aqueles galões de óleo que eles cortam e fazem tudo improvisado eu estava deitado e ouvi o rato brigando do outro lado da folha do zinco uma ocasião eu senti uma coceirazinha no pé quando eu li o rato já estava roendo o meu pé olha isso que perigo é então filho você que tem papai e mamãe dê valor dê valor agradeça a Deus porque você tem uma roupinha lavada você tem uma sopinha uma comida boa um dinheiro ir para o colégio um dinheiro ir para a merenda e eu não tive nada disso saia deriva como um barco né cuja vela não está uma folha levada ao vento é a partir desse momento que o senhor está ali nesse entra nesse desespero como é que seguiu a vida a partir daí como é que você foi procurar Jesus como é que encontrou Jesus eu levantei da tarimba entre aspas na cama e saí andando loucamente e eu nunca fui muito ligado nesse negócio de religião e agora eu entendo que eu não estou numa religião graças a Deus aleluia você está no caminho no caminho porque o que é religião religião é realigar uma coisa que estava desligado e ligado novamente e o homem estava propenso a morrer desligado de Deus Jesus Cristo é a própria religião ele vem nos realigar novamente a Deus estávamos no escuro e ele ao realigar na cruz ele sendeu a luz para nós e hoje nós somos o grande reflexo ele nos ilumina com a sua luz poderosa com uma estrela maior e nós refletimos a luz que ele dá a nós para os outros me levantei e saí andando e passei em frente de uma casa e ouvi glória a Deus aleluia mas dizem que isso aí não tem nada a ver glória a Deus aleluia esse é um jargão mas a minha alma se sente bem da glória a Deus e aleluia é a minha alma que se sente bem e aí eu parei coloquei o meu pé num degrau da escada que era feito do próprio barro isso você passou na rua e ouviu dentro de uma casa ouvi você se aproximou de madrugadinha e aí da varanda da casa desta pessoa que eu não conhecia também passei a conhecer depois dava pra ver o prostíbulo aonde eu tomava conta eu era leão de chácara andava armado e tomava a noite toda eu ficava acordado ali eu não era salvo nessa época obviamente daqui a pouco eu passei glória a Deus aleluia quando eu coloquei o pé aqui eu sempre fui muito curioso aí uma voz falou ao meu ouvido e desta voz saiu um hálito putrefeito feito podre e disse assim o que é que você veio fazer aqui aí não é o teu lugar e eu cedia aquela voz fraco não sabia dominado do poder maravilhoso do sangue de Jesus Cristo quando eu virei as costas pra sair a porta se abriu e eu vi quando saiu uma senhora cabelo comprido uma trança quase que abaixo do seu joelho e disse assim moço o senhor quer entrar e eu disse quero que eu sempre fui muito decidido tá quero ela abriu a porta eu entrei o esposo dela tenente Pedro Rodrigues Pereira que nasceu em Palmeira dos Índios e antes de morrer voltou pra Palmeira dos Índios morreu na sua terra de origem ele tava orando cabeça baixo quando ele disse a mãe que olhou e viu aquele homem grandão muito magro eu pesava 55 quilos hoje eu estou com quase 90 quilos cheio de saúde e ela ele disse assim ir acima como é que você traz um homem desse para dentro da nossa casa ele já tinha visto o senhor na região com certeza ele via que ali o negócio era tiro pra lá tiro pra cá ele fez isso tudo traz um homem da pesada pra dentro da nossa casa e ela obviamente tocado pelo Espírito Santo de Deus né e ela falou assim eu convidei pra entrar ele entrou sabe o que ele disse ele não vou falar o que ele não disse ele não disse Jesus te salva Jesus te cura Jesus ele não pregou pra mim ele olhou pra mim apontou se você quer aceitar assim mesmo ó rapaz o pessoal do nordeste usa muito cabra né ó cabra você quer aceitar Jesus quero de imediato não de imediato eu tava desesperado aí você falou o que Jesus é uma boa eu perguntei mas quando assim ó meu Jesus é uma boa ele falou é uma boa eu falei então eu quero aí aceitei Jesus como salvador ele orou por mim e eu fui pra casa antes de ir pra casa ele falou assim pra mim Vitorino amanhã venha tomar o de jejum aqui comigo ah aquilo pra mim foi um céu porque eu não comia aí fui pra casa dele dia seguinte ele fez o café que é muito farto não é aipim carne seca aquele negócio todo é o café do nordestino é o almoço é o almoço é um como diz o inglês pequeno almoço é muito bom pequeno almoço aí ele antes de comer eu disse irmão Pedro eu não posso comer assim porque alguns anos atrás ainda tinha aquele mito que o câncer pegava pela saliva e não pega não pega passa aquele mito eu falei eu não posso irmão Pedro sabe o que ele fez ele riu quando ele riu ainda estava bem cru eu fiquei chateado se o cabra está zumbando de mim ele falou eu estou rindo Vitorino porque essa enfermidade para o homem é incurável mas aleluia você acabou de aceitar um Deus pode te curar você crê que ele pode te curar agora isso no dia seguinte eu aceito Jesus e ele tinha cantado um hino e eu mais ou menos muito bom de ouvido peguei um pedacinho mas eu sentia muitas dores no corpo falta de ar e um desânimo pele toda amarelada os olhos amarelos judiado pelo diabo mesmo aí ele falou para mim assim você crê que Jesus pode te curar agora eu falei creio dobro os joelhos dobrei de joelhos dobrados antes dele orar eu falei irmão Pedro você está aqui só já estava de joelho irmão Pedro aí nesse 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 momento cumpriu-se aquela palavra que depois é que eu fui ver sabe que Deus conhece os intentos do coração do homem conhecer não é saber saber é uma coisa e para conhecer é preciso conviver com aquilo para você depois que você sabe você passar a conhecer e aí é que eu fui entender eu falei irmão Pedro se for para Jesus me curar e eu voltar a praticar o que eu praticava que eu morra com essa doença uma decisão decisão firme difícil e Deus que conhece o meu coração né quando ele levantou a mão as mãos e naquele linguajar muito rude disse senhor aí está de joelho o teu servo eu te peço cura o teu servo agora quando ele botou as mãos nas minhas costas eu comecei a tremer tremir suei de molhar o taco antigamente era taco de madeira e aí quando eu levantei dali eu falei assim mas olha não senti mais dores nos pulmões as minhas canelas doíam muito quanto poder e aí eu aí eu cantei precioso pra mim é Jesus já conhecia sim só esse pedacinho só esse pedacinho precioso pra mim é Jesus eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus aleluia que maravilha me levantei dali fui para minha casa curado restaurado quando eu cheguei em casa contei pra minha mãe preta que eu bati a tambor pra ela dançar aí falei dona Hermelinda eu agora sou crente Jesus me curou aí ela riscou um ponto de macumba com o cabo da vassoura e disse assim de onde você saiu você vai voltar eu tinha aprendido a falar o poder do sangue de Jesus mas eu disse olha o irmão Pedro disse que há poder no sangue de Jesus e eu digo há poder no sangue de Jesus e nunca mais voltei o sangue que restaura que busca o homem lá no profundo do abismo você em qualquer parte desse Brasil que estiver assistindo essa entrevista a gente não entrou na parte musical ainda do cantor Vitorino porque ele tinha que trazer esse testemunho onde você estiver assistindo seja tocado pelo poder restaurador pelo poder de transformação pelo poder que cura que muda vidas bom eu queria entrar agora na parte depois dessa desse testemunho maravilhoso da cura do câncer do encontro com Jesus na parte do louvor na área no meio evangélico quando iniciou o senhor começou cantando aí os hinos da harpa quando iniciou essa coisa do ministério mesmo quando deu esse start esse ponto de partida até chegar agora nesses 50 anos quando foi isso? é para Deus é tudo é possível cantar eu sempre cantei você sabe que louvar é uma expressão de agradecimento que a minha alma presta a Deus através de uma poesia musicada isso é louvor cantar é uma coisa e louvar é outra o salmista eu te louvarei senhor mas nem louvar o senhor ele dizia eu te louvarei de todo o coração todo o meu coração então como é que eu comecei na época há 50 anos atrás não existia essa facilidade que nós temos agora de gravar com o protus de ser afinado uma partezinha que a pessoa possa desafinar o protus afina tantos recursos tantos recursos e você vê tanta gente cantando afinada aí mas são recursos tecnológicos aqui tem voz tem garganta de verdade eu passava a noite toda no estúdio para gravar uma música por quê? era um compacto simples o que é compacto simples? era dois hinos um do lado e o outro do outro isso é simples o antigo LP bolachão o compacto é isso aqui era pequenininho era uma música de um lado mas do outro maior um pouquinho do que o CD maior que o CD um pouquinho maior um pouquinho e aí nós entrávamos digamos três horas da tarde e saí às sete da manhã eu me lembro que uma ocasião eu cantei era um hino perdido no tempo e no espaço afeito ao mundo sem luz minha alma vagando em pedaços lancei-me aos pés de Jesus as horas aqui fugirias arrastam os dias por sendas cruéis mas nunca na vida futura eterna aventura dos crentes fiéis eu creio e eu cantei a noite toda para gravar este hino pela manhã havíamos aprontado que felicidade maravilha quando nós vamos repassar ouvimos um barulho como é que é isso descemos mais ou menos os dois quarteirões depois do estúdio estavam demarcada recondicionando reformando um prédio e ele batia de marreta lá longe saia pelas paredes estragou tudo e nós tivemos colocar a voz na semana seguinte então depois veio o compacto duplo que é dois dinos de um lado e dois do outro veio o cassete e eu fui acompanhando isso aí essa evolução toda mas nunca quis ser e porque eu só sou aquilo que eu quero ser e eu não quero ser porque eu nunca quis ser isso ser cantor é mesmo não eu sou um eu sou um peregrino sou um peregrino que eu procuro dar o melhor porque se eu fosse cantor mesmo eu teria um barco eu teria um jatinho meu eu teria por pequeno que fosse uma casa na beira da praia e eu não tenho nada disso porque eu não cobro para as igrejas as igrejas me dão uma oferta estipulada assim pequena é mas eu vivo disso aí e eu comecei a cantar mas aconteceu algo interessante eu não havia gravado eu não pensei aí eu nunca vou gravar antes de gravar o primeiro o primeiro compacto eu estava numa igreja aí quando alguém me ouviu cantar me convidou era o dono de uma gravadora eu fui gravei e começou um após o outro depois eu gravei para continental gravei para poligrã e fui gravando gravando até hoje são quantos trabalhos no geral olha eu preciso tomar um jeito é mesmo é porque eu preciso contar quantos trabalhos muitos muitos lps eu gravei Deus e a Natureza o tema da minha canção olhando o céu na era do cd lembra dos cds para cá quantos cds pelo menos não não me lembro para casa eu gravei em 6 ou 7 tem uma música lá de trás tem um louvor lá de trás do cd do lp a um porque que eu sou apaixonado aquela que fala assim Cristo amigo eterno canta um pedacinho para a gente Cristo Jesus bendito está presente e nesse instante ele vai falar contigo não fique triste ele aproxima aquele que está longe diz eu sou a porta pode entrando meu amigo que maravilha eu ouço esse hino muitas vezes porque ele é maravilhoso são poesias realmente o que destaca é o pastor e cantor Vitorino entre muitos outros a gente tem muita gente de talento nesse país graças a Deus tem passado inclusive aqui pela DNP eu agradeço mando um abraço para todos os nomes consagrados da música evangélica que tem passado por aqui gente de talento de dom mas assim eu acabo destacando o pastor Vitorino porque tem um diferencial no sacro no cuidado nessa coisa da instrumentalidade nos arranjos a gente vai falar já já sobre isso mas eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é pergunta de muita gente qual o segredo para manter essa voz ao longo de tantas décadas e essa voz linda que é um brilho assim que nos presenteia com essas canções maravilhosas olha é a vida tem algum cuidado especial não sei lá olha não faço gagarejo hospital de romã romã é muito bom não faço gagarejo não usa pastilha assim aquela pastilha de hortelã e não vou ao médico para examinar eu só fui quando fui gravar o DVD que aí a doutora falou assim é pastor o senhor dá uma aguda chega por favor chega a sua está muito boa e ela estava ouvindo um aparelhozinho eu não tenho eu como as vezes bastante poeira eu não gosto de trabalhar em casa quebrando um aparelhozinho isso é uma coisa bem particular estou falando para você porque você é meu amigo muito bom em que momento se deu a parceria com o Misael Passo um grande maestro desse Brasil sensacional mandou abraço está inclusive no nosso Facebook da TV que Deus abençoe em que momento se deu esse encontro a Misael é posso dizer até que é minha alma gêmea na música não é eu lancei Misael Passo como compositor eu estava trabalhando no Banco do Brasil do Banco do Brasil fui para Santos trabalhei em Santos três anos não conhecia Misael e aí uma ocasião o reverendo Bernard Johnson foi pregar em Santos e na pregação que ele estava fazendo citou meu nome eu pastoreava praia grande litoral paulista fui tirar plantão na 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 segunda-feira na igreja quando eu cheguei o pastor falou o pastor Bernardo quer falar com você eu sei que o pastor Bernardo me convidou o pastor ele ia andar em Cabral era o cantor da cruzada mas ele saiu e o pastor Bernardo me convidou para cantar na cruzada foi aí que eu comecei a me relacionar com Misael Misael não era maestro ainda eu lancei como maestro depois lancei o Misael Júnior como maestro mas é que vai dizer uma coisa muito interessante eu pastoreando orava ao senhor e dizia assim senhor só uma peça fora da engrenagem eu falava chorava tanto falava senhor eu não fui chamado para estar atrás de um púlpito senhor tu sabes que a minha vontade é ganhar almas muitas almas para o terreiro aí quando foi uma ocasião o pastor que era presidente lá da Assembleia de Deus em Santos pastor João Alves Corrêa me colocou para tomar conta das irmãs do ciclo de oração e numa noite porque Deus é telespectadores ainda fala amém ele não é mudo viu você e eu às vezes para ouvir mais um pouco precisamos lavar o ouvido mas ele não o ouvido dele não está surdo não precisa aleluia não precisa ser lavado ele ouve ele sabe e o que mais me alegra é saber que ele é um Deus tão grande que cavalga sobre as nuvens e que descansa os seus pés depois de cavalgar sobre as nuvens sobre a terra se preocupa comigo um germe nada ele se preocupa comigo e eu saí de casa e fui para o ciclo de oração ainda não conhecia o reverendo Johnson nem Misael ainda aí quando eu cheguei lá uma irmã estava orando na entrada da porta aí eu quando eu passei o espírito de Deus falou assim pergunta a ela o que eu lhe mostrei para você esta noite que maravilha eu parei falei irmão falei para ela ela chorou e disse mas conta irmã ela falou irmão essa noite só me deu uma revelação eu vi o irmão no lugar se preparando para cantar chegou dois varões altos fortes da mesma estatura lá do exército grande pequeno magro é todo mundo da mesma estatura e disse aqui não é o teu lugar pegou você um debaixo das axilas direito outro esquerda e te levou e colocou mais acima um pouco e quando você cantava espíritos imundos que estavam na vida das pessoas saiam e fugiam ou eu me aliviei e naquele mesmo dia o pastor João Alves Correa falou para mim e o reverendo João me fez o convite agora olha o cumprimento na minha primeira saída foi para Fortaleza no Ceará quando eu andei pela primeira vez de avião sim aí quando eu cheguei lá num trabalho de tarde Misael eu já conheci Misael ele estava tocando acordeon e eu cantando olhando o céu imenso azul que maravilha vindas do sul vejo passando peregrinas nubes flutuantes a brincar talvez e eu cantando cantando daqui a pouco todo o espírito imundo que estava ali e tinha uns que saiam gritando teve um que gritou assim eu não suporto isso louvor a Deus aí se cumpriu o que a irmã viu onde eu me levantava então a minha vida tem sido assim louvando ao senhor agora tenho ido às penitenciárias lá que estão os necessitados os carentes eu tenho ido em busca das lésbicas tenho ido em busca daqueles que precisam de uma reforma de fato de fato e de direito porque eu tenho direito de ser reformado se eu quiser né ser transformado estão aprisionados e largados esquecidos por muitas igrejas inclusive só falam deles que vive dentro das quatro paredes fazendo culto só para as pessoas ali acabou e ninguém faz o que eles fazem olhos nus mas não vê o seu sentimento na parte puridade deles enfim cantor e pastor Vitorino Silva deixando essa mensagem para as nossas lideranças importante acordar não só as lideranças como todos nós que fazemos parte de uma igreja lembrar dessas vidas dessas almas que estão carentes e são amadas pelo senhor Jesus eu soube de uma experiência linda eu li um testemunho do senhor e desse testemunho eu vi duas experiências muito marcantes queria que o senhor sintetizasse isso para a gente que foi a experiência vivida lá na serra do Caparaó lá na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais eu achei aquilo lindo demais a gente tem que compartilhar com você para você ver como é que Deus age nessa experiência num convite que o pastor Vitorino aceitou foi com a esposa dele lá para um trabalho de evangelismo num determinado momento ele parou para louvar ao senhor embaixo de uma coluna de árvores o que aconteceu ali conta para o nosso telespectador nós fomos convidados pela primeira igreja batista de São Cristóvão minha esposa frequentava a igreja batista amo os batistas eu amo mesmo de coração o jeito eu amo grandes amigos grandes amigos e aí eu fui um lugar muito frio não sei se você conhece não conheço é uma das montanhas agora é a é a segunda mais alta o alto do Caparaó era a montanha mais alta do Brasil e quando nós chegamos lá pela manhãzinha eu me levantei e e saí eu minha esposa e o pastor e aquela turma de pessoas para visitarmos a floresta e estava amanhecendo o sol oh eu apareço eu falando eu estou revendo estou sabe vivendo aquele momento isso vivendo o momento e aí o sol estava saindo e penetrando seus raios naqueles lugares das folhas dos canhos das árvores e refletia nas folhas secas parecia ouro ouro que maravilha e eu comecei a me envolver encantar com aquilo ali porque criador e criatura criação criação Jesus eu fiquei maravilhado que na época daqueles gravadores novos você lembra? eu lembro os gravadores era um tijolão era um tijolão tinha uma pilha e aí o pastor falou assim pra mim irmão Vitureno eu vou ficar a uma distância de 10 metros e você canta e eu vou gravar aqui no gravador também e aí eu cantei um hino que fala dos passarinhos não é? e que fala enfim eles voam chegam e juntos esperam o vento passar uma poesia e quando eu estou cantando o hino que fala dos passarinhos uma música do Edson Coelho Edson Coelho aí simplesmente os pássaros que estavam por ali voaram pra onde? posaram perto de mim e cantavam ai que fantástico quando estavam e eles cantavam também saiu dali nós fomos para um platô aí já era sete e pouco da manhã para um platô daqui a pouco chegou uma senhora com oito filhos isso por quê? porque depois de cantar essa música dos pássaros você avistou um monte uma montanha e Deus te deu uma letra ali sobre aquilo que você estava vendo mas a música era quando a chuva começa a descer sobre o mundo que Deus criou quando o vento começa a soprar avisando que o inverno chegou chegou os passarinhos procuram seus ninhos e esperam juntinhos o frio passar e eles voavam ali acabou ali fomos para esse lugar chegou esta senhora com oito filhos descalça correndo com uma colher na mão e disse moço eu ouvi uma música uma coisa diferente aqui na roça tudo silêncio o que é isso eu já Jesus minha senhora é Jesus que está passando sem perder a oportunidade e fiz a opelo ela aceitou a Jesus como salvador os filhos se ajoelharam ali mesmo no platô eu falei com o pastor arrumamos um carro foi o carro foi pegar eles na casa deles e aí quando eu cheguei olhei para uma montanha aí já todo todo envolvido tudo misturado eu não sabia se era eu enfim aí eu olhei e o Senhor me deu Senhor quando vejo os montes se perderem nas alturas sem fim minha alma penetra em Ti e eu fico a pensar meu Criador habita em mim que maravilha aí cantei depois eu gravei muitos anos mas os passarinhos cantaram comigo os passarinhos chegaram no momento que ele cantava porque tudo está sob domínio do Senhor tudo pertence a Deus tudo foi feito para louvar para exaltar a Ele os pássaros têm essa sensibilidade porque são criados pelo nosso poderoso Deus e depois esse resultado incrível de um ministério realmente dedicado ao Senhor traz resultados de conversão de almas isso é que é importante para você que se propõe a ser um levita do Senhor não seja um artista não queira ser um artista você pode ser considerado um artista porque você faz uma arte musical nesse aspecto até que vai mas seja um missionário a levar o Evangelho de Cristo através da sua música do seu louvor e tem que ter esse resultado de restauração de vidas pastor Vitorino a gente está falando sobre isso põe até o gancho qual a sua preocupação na composição do repertório de um trabalho das minhas gravações como é gravar um CD como é que o senhor primeiro que eu não me deixo emocionar quando o compositor emocionado canta para eu ouvir eu presto atenção como analista a essência total da letra sim e depois que ele passa para mim a letra ele grava não é e manda para mim o CD gravado acompanhado pelo instrumento seja o que for eu pego com ele uma 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 autorização para mudar algumas coisas algo que não esteja batendo com a doutrina algo que seja berrações que tem muitas berrações por aí afora e que nós cantamos quer dizer nós fosse expressão que nem eu nem você canta mas que os outros cantam gente que não presta atenção no que está cantando e depois de analisar bem eu vejo os arranjos que eu gostaria que fosse feito não é eu gosto muito por exemplo agora eu gravei um CD que que estou pronto para fazer uma viagem você deu eternidade? não preciso de bagagem para o lugar aonde vou olha que maravilha dessa vez não vou de carro ou de avião pois a minha condução são as asas do senhor eu gravei eu gosto muito dessa parte pelódica e depois de tudo visto revisto eu dou essas letras para o expert uma pessoa que escreve livros embora o linguajar daquele escreve livro é diferente da música é diferente da música sim viu? geralmente quem escreve música e nos livro não canta e quem canta escreve livro é absolutamente correto é e aí depois nós gravamos eu sou muito meticuloso naquilo que faço isso eu gosto sempre de coisa boa de coisa bem feita poética poética então além da letra tem essa questão da melodia também tem toda essa coisa o que te preocupa na música evangélica hoje a nível geral? é a falta de vida nunca houve no Brasil tantos tantos cantores e cantoras tudo entre aspas com vozes privilegiadas como está havendo hoje exato mas coisa do repertório porque quando eles vão cantar eles muitas vezes são obrigados pelas gravadoras a gravar uma coisa popular sem começo e meio ou fim poético porque aquilo dá de ninguém que não vende vende então ele se vê coagido para lançar seu primeiro trabalho mas isso não está aqui relacionado naquilo que eles estão fazendo no sentido de uma boa voz de uma boa interpretação o que precisa ter o seguinte descer do pedestal você falou Deus não precisa de artista o que é artista você falou aquele que faz arte quem faz arte quer dizer uma coisa diferente porque se não for arte é uma coisa comum não é arte exato não é então arte é aquilo que eu faço diferente dotar de uma boa voz às vezes uma má escolha e uma vida também porque deixa eu falar rapidinho aqui por favor a fama é uma espada de dois gumes tira o mendigo da rua coloca o mendigo como governador e tira o mendigo ex-mendigo agora governador e coloca-o como mendigo de novo é a fama então quanto maior a tua fama você joga isso para honra e glória do nome do pai das luzes o senhor dos exércitos saiba lidar com a fama porque a fama tem sido a queda de muita gente muitos pastores e muitos cantores e eu sempre digo nunca queira chegar no topo porque aquele que chega no topo não tem mais para onde ir e ele fica olhando de cima para aquele que está subindo e muitas vezes em vez de dar-lhe a mão ele mete-lhe os pés para não chegar onde ele está ele quer ficar sozinho ali uma entrevista maravilhosa com mensagens edificantes para a sua vida para a vida de todos nós pastor Vitorino a gravação do DVD em 2008 em Curitiba eu estava lá eu falo para todo mundo que eu tive um grande privilégio eu estava sentado do lado direito tinha que falar comigo de vez em quando eu me assisto lá eu falo olha a minha cabeça lá com aquela orquestra com aqueles músicos com Misael Passos Misael Filho com Ezequiel de Márcio Seminho aquela turma toda que maravilha aquilo ali foi marcante demais foi um presente para todos nós eu estava com uma uma grande amiga nós estávamos com uma turma lá e tinha uma grande amiga que é a Rebeca Leal que é a maestrina da Omadze o coral do campo da Assembleia de Deus de Curitiba que faz beca inclusive muitos trabalhos para o Nani Azevedo que já falou aqui com a gente e ela nesse dia eles vão a muitos eventos evangélicos há muitos chamados shows evangélicos nada contra muita gente fazendo seus trabalhos a gente gosta também mas eu lembro que nesse dia ela falou assim para mim assim amigo isso aqui é outro nível ela falou Rebeca Leal um beijo para você minha mania do coração ela falou isso aqui é outro nível eu falei isso é um conceito foi exatamente isso aquilo foi maravilhoso né pastor Vitorino marcou né olha aconteceu lances maravilhosos ali primeiro que eu fui acometido uma corinzima muito forte eu estava chorando sem ter emoção nenhuma e fungando também sem enfim eu estava e quando eu cheguei para gravar me colocaram também não ensaiei porque eu dou conceito de música eu tenho dado conceito de música Igreja Batista meus amigos Presbiteriano Metodite Weaseliana eu tenho dado conceito de música luterana tenho dado conceito de música a convite de prefeitos e e e e tudo tenho dado conceito mas eu cheguei fiquei no meu lugarzinho ali sentado eu e minha esposa e uma mesa enorme com frutas aquela coisa eu não como eu não como e não bebo pode ter ali o chocolate com ouro eu não como eu estou muito tenso eu estou muito ligado concentrado ligado e eu não ensaio também mas olha isso não eu não ensaio nunca imaginava eu chego e pergunto mas está direitinho não foi gravado o CD então vamos lá confiança total confiança total então me colocaram lá e eu fiquei aí falei para dois porteiros dois irmãos que estavam colaborando tomando conta falei assim olha não deixe ninguém entrar não deixe imprensa entrar televisão mas não teve jeito tomo porque a imprensa não é fácil não a imprensa desceu uma goteira pingando ele cai ele vai no pingo fechou a goteira mas está pingando ele cai no pingo entendeu não é fácil daqui a pouco tinha gente perguntando e eu dando aquele relato aí a gente tem que entregar porque é o papel deles são profissionais e aí daqui a pouco anunciaram e agora nós vamos ouvir o o pastor Vitorino Silva lá fui eu quando você vai três seguranças fortões atrás de mim aí eu olhei para trás e disse assim meus irmãos por favor sem ser o que se eu seguro não faço não pra que isso por favor a bíblia diz irmão se Deus não toma conta da cidade em vão vigia a sentinela se você quiser mas não vem com segurança olhando para lá olhando para cá e tem gente que ama isso gente olha a simplicidade aí quando eu entrei estava tudo às escuras você viu né eu dei a volta e me sentei junto do Misael perto do piano sim não é quando o Misael fez aquele popurrismo de algumas músicas a introdução ali aí quando ele fez eu cantei adeus que eu cheguei aí Jesus não ouve açubinho mas ouve palmas foi uma alegria tremenda e eu levei três roupas além do que eu estava para serem mudadas sim não é não deu tempo de eu tomar um pouco d'água não deu quando tiravam o foco de mim eu ia num cantinho só para o rapaz a CPAD comprou que eu faço parte do selo comprou uma toalha novinha cheirosinha eu não sei nem onde foi essa toalha eu tenho que saber onde foi para guardar de lembrança e enxugava e tudo aí eu voltava a cantar foram dezoito músicas é um presente para nós que estávamos lá assistindo sem pagar um tostão entrei lá sem pagar um tostão ninguém pagou nada e o mais bonito ali de tudo quer dizer o mais bonito eu não vou dizer que é o mais bonito foi tudo muito bonito tudo muito realmente preparado por Deus mas o que foi lindo foi ver a manifestação das pessoas glorificando a Deus exaltando a Deus gente levantando as mãos e adorando o rei dos reis olha realmente foi maravilhoso e eu queria aproveitando aqui que o senhor chamasse uma música do DVD para a gente passar agora fala uma música entre as muitas é pode botar o meu tributo meu tributo roda o meu tributo e a gente volta já já na parte final da entrevista roda aí meu tributo pra sempre 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É sensacional e você deve adquirir esse DVD porque o DVD inteiro, isso aí você viu só um pouquinho, tem músicas, Es, Es é uma música que pra mim é uma poesia de exaltação ao rei dos reis das mais belas que existe. Entre outras, Não Chores Mais e tantas canções maravilhosas que tem nesse DVD que você deve adquirir. Procure numa livraria perto da sua casa, se tiver CPAD aí na sua região, procure na loja da CPAD ou em outras livrarias. O DVD do cantor Vitorinho Silva. O CD que o senhor está trabalhando no momento é o CD Eternidade. Eternidade. Mais uma vez uma capa com uma elegância que lhe é peculiar, maravilhoso. O que a gente fala desse CD? É, primeiro eu gostaria de falar para os telespectadores, muito especialmente aqueles que professam a verdade, que é Jesus. Não comprem CD pirata. Verdade. Não comprem DVD pirata. Não façam isso. Você estará contribuindo para o mal. Não façam isso. E também vocês estarão estragando o seu aparelho. Porque um CD pirata ou um DVD não é lido da forma correta. Exato. Porque ele já é cópia de cópia de cópia. Você vai estragar um aparelho que você lutou tanto, pediu tanto a Deus para te dar, e você com o seu trabalho, você recebeu e agora você está estragando. A sua pergunta foi? A pergunta foi sobre o CD Eternidade. Agora é importante, até completando o que ele está falando, tem uma passagem bíblica de Jeremias, se não me falha a memória, no capítulo 17 de Jeremias. Fala sobre isso, hein? Não usufruir do serviço do seu próximo, sendo idade é vida paga. Olha aí. Cuidado com esse negócio de pirataria aí. Vai lá, compra direitinho o original, que Deus vai te abençoar. É o CD Eternidade, que é o CD atual, né? Sim. E além de trazer 100 ovelhas, que é um clássico... Com aquele ritmo... Pois é, aquela cara Vitorino, aquela coisa diferente. Como é que está esse CD? Olha, esse CD é o alvo. O alvo é ser vendido 50 mil cópias. E nós estamos, creio eu, ainda não sei definidamente, né? Vou saber agora quarta-feira, eu vou à casa. Eu até quero aqui fazer a menção ao selo CPAD Music, que era Patmos Music, foi mudado. Sim. Agora, CPAD Music, quero agradecer ao doutor Ronaldo Rodrigues de Souza, que tem me ajudado muito e que abriu mão de tantas coisas, de tantos valores monetários, para que quando eu vou gravar, eu vá gravar, eu tenho um espaço de orquestra, como esse DVD. A estrutura é fenomenal. Eram sete caminhões de som. Nós tínhamos ali algumas gruas, parece que eram oito ou sete gruas. Fazendo as imagens panorâmicas. Fazendo as imagens. Isso me marcou muito a minha vida. Qualidade extrema. Mas o CD Eternidade foi um verdadeiro milagre, que eu peguei, é incrível o que acontece comigo. Como eu viajo muito para lá e para cá e como o que devo, como o que não devo, porque o que eu devo comer aquelas pessoas que não tem para me dar e eu como aquilo que eles têm. Jesus Cristo. E se me perguntarem se está bom, eu falo que está mais ou menos, porque se eu falar que está bom, botam mais alguma coisa no meu prato. Entendeu? E eu então peguei uma infecção muito grande. Muito grande. Isso no sábado e sexta e sábado. No sábado eu estou deitado, meu Deus, na minha sala de som. O telefone tocou. Olha, segunda-feira você vai para o estúdio. Eu gravei com o maestro Ezequiel de Matos, em Goiânia. Antes de entrar no estúdio, no avião, indo para lá, eu pensou assim, não, eu vou chegar lá e falar com o pastor Ezequiel para deixar, vou descansar uns dois dias e não vou entrar no estúdio. Eu não aguento hoje ir para o estúdio. Estava fraco. Aí quando foi, saltei em Goiânia, lá estava Ezequiel. Para onde nós vamos? Eu me esqueci da promessa que eu fiz comigo mesmo. Falei, vamos para o estúdio. Aí quando eu cheguei no estúdio, orei e entrei no aquário, né? Porque o aquário é aquela coisa de vidro, só fica você, não é? Exato. Não é outro lado que aquário. E entrei no aquário e mandei rodar, ele rodou. E eu cantei o primeiro hino que fala o palco e o altar. No palco da vida, uma vida sem vida, porém aplaudida por vidas sem Deus. Na glória que passa, no auge da fama, o artista se engana nos pecados seus. Hum, 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 são afinado a voz tão bonita. O mal é que ele grita em grande aflição. E eu cantei esse hino e senti que o Espírito de Deus estava ali. Bom, resultado. Uma pessoa que não ia gravar mais um, gravou nove hinos. Nove. Numa tacada só E aí surgiu Esse Rebolício Bom, vamos lá Que é o CD Eternidade Que é o CD lindo que está aí Será que A gente pode esperar ainda Mais um DVD aí pra frente E a outra coisa Que eu já posso jogar essa pergunta Eu tive conversando com Tivemos o prazer de conversar com o cantor Ana Azevedo E ele falou que ele Enfrentou algumas resistências Quando ele quis gravar o CD Hinos Inesquecíveis Que ele gravou um CD só com hinos da harpa Lá na Assembleia de Deus de Curitiba Um disco maravilhoso Que já passou de 100 mil cópias vendidas Surpreendeu a todos Muitos disseram, você não vai vender, não sei o que lá Ele falou, eu quero fazer porque é um sonho meu Nos seus discos, nos discos do pastor Vitorino Cantor Vitorino, sempre tem Alguns discos tem os hinos da harpa Existe aí algum pensamento De fazer um CD Só com hinos da harpa Só hinos da harpa Ou trazer alguns clássicos Que o senhor já gravou Com uma roupagem diferente E também já vai junto Se tem aí a possibilidade de um novo DVD futuro Com músicas que não entraram nesse disco Isso há Há possibilidade Embora Torna a dizer A pirataria esteja muito forte E você grava um DVD E às vezes Antes dele sair O povo já tem Já está vendendo nos camelôs A verdade é essa Não é? Mas há possibilidade E o meu sonho é esse Mas eu sonho muito acordado Sabe? Eu não sonho de olhos fechados Estão no chão Porque depende muitíssimo mesmo Da gravadora que você está gravando Não é? Eu tenho quase a certeza E se essa proposta Minha E até Essa pergunta sua Tornar-se em proposta E a gente for fazer a mesma Ao irmão Ronaldo Rodrigues Que é diretor da casa publicadora Lá em Bangu Ele vai aceitar Mas o meu desejo Não vou dizer como um bom assembleiano Como um assembleiano É difundir a música Na minha textura Na minha interpretação Dentro da linha melódica Como foi gravado Sim Porque é muito bom Você acompanhar o raciocínio Não é? Pegar um hino É Já achei uma flor gloriosa Já achei uma flor gloriosa Eu acho que isso aí é deturbar Aquela que foi feita Exato Tem que fazer Manter a essência Bom, a gente está encerrando aqui então O nosso bate-papo Que foi maravilhoso E eu queria que o pastor Vitorino Deixasse seus contatos aí Para as igrejas que queiram convidar E ter esse talento musical Na sua igreja Brilhantando o seu evento aí por todo o Brasil Deixar o meu telefone 021-2796-0890 É telefax também Então se você quiser passar um fax Você telefona Pede o sinal do fax Nós desligamos o telefone E você passa o seu fax 2796-0890 Pastor Vitorino Muito obrigado pelo carinho De ter estado conosco Que Deus abençoe Esse aqui é mais um canal aberto Amém À sua disposição Deus continue abençoando Esse ministério maravilhoso Obrigado E não se esqueça que Jesus Te ama Deus te abençoe E continue ligado Na programação da TV DNP É isso aí E não se esqueça E não se esqueça